Para aqui que eu não vou né Então família, marcha no que é No lesio básico noturno certo Só pra vocês não ficam sem vício Estão pedindo peão, estão pedindo peão Então já é meia noite e trinta e sete Relógio tá uma horinha atrasado ali Eita porra, só vou dar que furto né Que vai me botar em bola Cortou o índio, corta, cento e vinte e dois O povo tá perguntando, quem não tá contando Tá quebrado, tá quebrado, vem quebrado da Ronda Vamos na manhã aqui que o sublicial Às vezes lancha aqui né Tá maluco o buraco, só é porra Porra, Deus é mais Aqui a cidade tem que ter cuidado família Você andou abaixo de dez quilômetros por hora O povo rouba sua moto O entregador sofre aqui meu filho Os cara ao invés de procurar a melhora Fica roubando trabalhador, tá ligado? Dá um grau aqui, mas a roda tá Não tá livre Aí para rapidinho pra me jogar lá na cara da porra Daqui pra ali Olha que galadeira gostosa pra dar um grau E aí, vamos ver uma rota aqui né Acho que eu vou pular pelo shopping E descer pelo Conceição Aí a fortuninha, só faltou a nossa O povo tá fazendo um bobom O bobobom O cidade hoje tá movimentado Porque já é sábado família O povo tá tudo descendo pra Pra lá na fúria Quem é baiano aí sabe que é Putaria, putaria na fúria Pô, eu não entendi nada Eu com essa porra na cara aqui Isso é que era polícia Você viu o barulho piscando As urina são Olha que lá Essa matava pra você ter dois dias Então você não pode acabar Porque ele tá longe de casa Pô, já tô quase querendo parar Pra dar uma aliviada no freio Olha lá, maluco Olha lá Vai que você tá bebendo aí Fizeram essa de... Essa aqui, não sei pra quê Vai tomar no... Acho que eu não meto aí no grau, véi Que viagem é essa, véi? Graça, eu mostrei de novo na minha cara Vamos dar uma realizão aqui, hein De cá, hein Eita, porra Viu os cones Já fiquei em choque Vocês viram a bicha fazendo meia cedo Saiu meio uns RL Meio chupa o bichurucu Mas saiu Os caras tão passeando com o cachorro de moto, véi Filho da peste É o cão Véi, eu vou parar no meio da rua Tô nem aí Pra livrar o freio, sua porra Vou ter que mandar pelo menos um zinho, né Vamo lá Vamo lá Fica em choque da grau Na rua, véi Mais um top Nem um top tá podendo, véi Por isso tá vindo lá Pra prender moto lá Então tem que... É o jeito Procurar uma madrugada na rua Pra lançar um anjo, né Primeiro, vídeozinho rápido aí Pra vocês não ficarem sem vídeo, certo? Vai desculpando aí Porque eu não lancei a fortuna ainda O que vocês querem? Que eu tô ligado O vídeozão em fortuna De fortuneira, meu filho Mas, por enquanto Pra vocês não ficarem sem vídeo A gente vai tentando fazer qualquer coisinha Pra vocês, né Né não? Eita porra, buraco Acho que na viatura não é não Não é não Tá bem Se que for nós vota Se fosse ter 24 horas, véi Podia botar 2 reais aqui, né Que o bicho tá precisando Tem uns 3 dias, né Ai, maria, tanto farol Fico logo com medo, véi Eu fico em choque aí, polícia, família Na hora de dar grau assim Sabe por quê? Eu tomei duas multas De 2.900 reais Aprendendo a empinar Moscando Empolgadão no meio da rua As polícia me pegou Tum Bora Tempo da broja Também Duas multas com aquela broja No fio Que valia mais que a moto Praticamente eu dei aquela moto Aqui Pode não dizer que a gente não deu um grauzinho Se quebrar a mola aqui Traz suíça Bicho Ligou o farol ali Do nada Não vou não Vou não Vou pegar aqui Pézinho na alça Na manha Mas por lá Por lá não vou não O cara meteu um farol Na hora que a gente desceu do grau É pior a gente aqui Vai estar no morro Saiu de um farol Desconhecido Pra subir no morro Dos caras aqui Olha os caras que pensam Que a gente tá bagunçando Senta o dedo na rede Hã? Lá pensou? Que que eu não faço Pra fazer uns videozinhos Pra vocês Que que eu não faço Me fala aí Me fala aí Vamos dar mais um giro Mais um girozinho Calada da noite Todo mundo dormindo A maioria tá na revoada Dois malucos ali Se vinha Passa por cima Dois malucos ali Dois malucos ali Voz de novo Dois malucos ali 옆 guide Dois malucos ali Oha Dois malucos ali Legenda Adriana Zanotto